Se você olhar para você, você estaria sentado. O que aconteceu? Beleza! Depois de muito, muito, muito tempo Tô finalmente jogando Ark Survival Evolved Por que muito tempo? Por causa que o server manager tinha bugado Ele ficou um tempão sem autorizar Eu não consegui mostrar o update E também estava tendo problema para eu conseguir ligar o servidor Ah, como você está jogando? Eu transferi aqui no mundo do maior trabalhador Mas eu peguei o servidor E transformei ele em um servidor não dedicado Agora eu estou vendo ele na minha máquina mesmo Tá, antes eu também estava Mas agora eu estou vendo ele literalmente E eu vou... Hoje eu vou gravar o update Que está atrasado, não tem forma Mas eu vou gravar ele E eu não lembro o número Mas vai estar no titulo do vídeo Antes os tiros viram ele E... Ele adicionou algumas coisas Ele adicionou uma Arthropolis Que é tipo uma sanguessura Uma... Um Mistrossous Que... Um herbivore aí Eu vou mostrar ele Adicionou um Saber Dude De uma cor diferente Que é... Uma cor salmã E... Eu adicionou algumas configurações Da tribo Mas... Um Monstro Então... Mas antes eu queria mostrar tudo que eu fiz Daquele trimpão pra cá Tudo que eu fiquei jogando E eu fiz algumas coisas Exemplo... Eu já comecei minha Office Que é... Um Estrutório Trabalho de trabalho Eu fiz aqui o Fabricator Eu subi o Fabricator Que é o pai E o filho dele Fiz aqui o gerador De... Capitais Que tem que chegar ali Passei os cabos por cima Só se você vier voando por cima Que você vai perceber isso Claro, se eu der pra cima Também é melhor que eu venho Ah... E no meu acaso Aqui eu coloquei também a Smith E a Anunnaki Workmate Que é a... Workmate do Anunnaki Que sacrifize todos os itens desse mod E então... Smilly Que faz essas flechas Eu também consegui... Alguns Castoroides a mais Antes eu já mostrei o de gelo Mas eu tenho aqui dois Castoroides Badass Um de gelo E o de veneno O de veneno do meio ontem O de gelo eu já tinha O de gelo eu já tinha Aí o Ice E o Veneno Mônico E também tem o de fogo Que eu to querendo domar Aí ó Onde é que ele foi aparecer Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Castoroides de fogo Por que que eu não domei? Porque eu deixei ele Pra domar aqui em vídeo Deixei ele pra tomar quantas vezes Pera aí O Kedzil Aqui o Kedzil Tá aqui em cima Por que o Kedzil? Porque ele tem muito narcótico Narcótico E eu preciso de narcótico pra dar mais esse bicho aqui. Todo meu narcótico tá aqui, mas eu vou fazer mais algum dia. Preciso de 50. Vou pegar 70 aqui. Esse 70 é pra não deixar o bicho acordar, porque os bebês tem uma capacidade incrível de acordar muito rápido. Então eu tenho que deixar os narcóticos aqui pra bloquear esse efeito de... Pessoal, achei, ó. E pelo que eu saiba, o timing dele é passivo. E eu acho que ele é herbívoro, né? Por isso, deixa eu acabar aqui o lagzinho. Tentar com a flor. Se não der com a flor, eu tento com... Se ele toma passivo, quando eu atirar nele, ele vai fugir, certeza. E outro aqui. Ele é herbívoro, então. Ah, dá com a flor. Nossa! Mais uma flor que eu dou já foi. Só acabar aqui o lagzinho. É por causa que eu tô gravando, tá? Se não tivesse gravando, eu não preciso dormir a ferrar. Só que pra começar, nem demora um ano pra eu voltar. Eu vou ficar com fogo. E assim, eu vou ficar com fogo. Estou rasgando Ficou forte, desgraçado Ai eu dei soco E eu ta morrendo né Vai ter jeito não Ah vim não tem como dar mais assim Tem uma coisa de acordar não esquece de ir Não vai ter jeito Vou caçar outro dos troços Beleza galera voltei Já tinha um aqui no mato Nossa pertinho aqui né Vou dar aqui a flor Ah isso aqui é ser level 125 Tem que dar Nossa Vai demorar Vai demorar Quando tiver no finalzinho eu já volto Consegui domar Eu esqueci de voltar na hora que faltasse Aquelas que eu dei meu automático Mas consegui aqui ó Prova que do meu início esse doster aqui Falar tudo sobre ele Cara se tiver paciência pra ler Mas enfim O nome dele vai ser Baixinho mano Baixinho nem outra coisa Baixinho O nome dele vai ser O nome dele vai ser O nome dele vai ser Ah não vou ser Aqui ó Vou colocar as florzinhas pra ele comer Pegar Pegar uma comida pra mim Hum Na verdade eu vou dar fruta pra ele comer Vou dar fruta Vou deixar aqui Ó Onde ele vai me seguir Por ele não neutro Mesmo se ele ataca Olha se eu não me engano minha águia Ali minha águia Ele é nerd né Essa gordura Olha a caia Olha a baixa Olha a caia Olha a caia Olha a caia vai ter um trampo para chegar lá em casa não consigo agarrar ele assim? ah! consigo! então não vai ter trampo não, vou levar ele para casa e quando eu chegar lá eu volto eu chego em casa de maneira rápida, tranquilo, favorável agora eu vou procurar o outro bicho eu não sei se ele dá para tomar porque ele é uma sanguizúga muito baixinha vou precisar mais sobre ele nesse tempinho e eu vou por ele trocar dá para eu... o que que dá para fazer? dá para brincar com ele dá para brincar com ele bonitinho tá, eu vou procurar sobre o novo bicho, o outro bicho eu não sei se dá para tomar ele, vou precisar se der eu vou no mar, se não der eu vou no mar, né? então, vou precisar quando eu tiver tantas informações e eu volto pessoal, eu fui perceber agora quando você vai escrever neles, ele vai ganhar na afinidade acho que você vai ganhar no XP agora eu posso ir para ele, vou para a afinidade eu vou pegar essa tetinha aqui em cima tipo, deles dois, não sei o que que é e os dois estão amarelos e os dois estão verdes eu não entendi direito depois eu vou ter que estudar mais isso mas eu vou fazer esse bagulho lá eu já... tem uma lida sobre o bichão lá ele come carne podre igual o escorpião ele... a tomadeira é agressiva você tem que derrubar ele para conseguir desmaiar para conseguir desmaiar, óbvio, né? para conseguir domar então eu já tenho aqui o narcótico sedativo esse aqui é o cabo lá do meu costo lá aqui pedra, não sei de onde que tirei e a carne podre para desmaiar então eu pensei também ele vive nas cavernas igual o... como é que chama? o besouro ele também vive nas cavernas então eu vou para... a caverna que eu vou procurar ele é na caverna central que é a caverna do vulcão quando eu chegar lá eu volto galera voltei, já cheguei aqui no vulcão cara, olha quanto metal tem aqui já pronto cara, isso é muito metal nunca mais vou usar de metal na minha vida cara, eu acho que até vou se eu fizer umas bases de metal gigantesco mas, cara, é muito metal então, já cheguei aqui no vulcão a caverna não é aqui, é... ela fica meio fora do vulcão eu até que salvo no mapa caverna vc é aquela ai ali, olha eu achei olha o bichinho ai olha a criança ai olha a criança ai olha a criança ai olha a criança ai alpharex galera, eu não sei se vocês me permitem galera, eu não sei se vocês me permitem eu vou destruir esses rios eu vou destruir esses rios acho que tinha um mega rex não, não sumiu não, não sumiu escreve errado eu acho acho eu acho eu acho que não, será que é rex mesmo ou será que é gigante se for gigante eu entendo não sumiu não é rex mesmo destroy all mega rex ai acho que eu vi maga rex tinha escrito uma regra não é isso tinha escrito uma regra não é isso? eu entendo olha o caverno é aqui está no neutro qualquer bichão que vier aqui atacar ela ela vai matar então entendi entendi é trava é trava mesmo é completamente normal é mesmo se eu não tivesse gravado mesmo eu tive esse auto de trava por causa que tem que carregar o mundo da caverna é porque são mundos separados e tem que carregar esperei alguns aninhos com FPS baixo não é difícil já está carregado já está carregado já está carregado agora é só procurar agora é só procurar o que é esses cogumelos? você podia dropar aqui esses cogumelos impossível de conseguir né? é tranquilo de sobreviver aqui principalmente com esses equipamentos que eu tenho principalmente com esses equipamentos que eu tenho só você não se perder que é o mais difícil o que é isso? morcegão não 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 sei é que é o mais difícil é que eu queria enfrentar ela porque falam que é muito complicada eu quero ver quantos equipamentos aguentam aquela caverna não 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 é complicado né não eu não 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 Eu não sei o que é que ele me deu no fornado Eu vou cair Saiu Ai, eu vou cair Eu não vou cair Ai, 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 eu não vou cair Cara, eu pense que ele ficou montado aí comigo Ai, eu não vou cair Não, já foi Eu não amaduro Eu não amaduro Eu não amaduro Errou! Errou! Eu matei o bichão! Ah não, eu não aguento mais isso, olha o que eu vou fazer! Arrrr! Acho que é Arrrr! 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 Sei! Arrrr! Charakter! Sum! Sum! Agora é Force 3! Force 3! Force 3! Dei! Como é que tem isso? Putz! Só me fala como que eu vou sobreviver! Pera! É Arrrr! Do Force 3! Você? Agora eu vou spawnar! Sumo! Mano! Não vou conseguir isso daqui! Não dou mais o bicho! Eu errei! Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui! Arrrr! Arrrr! Acho que é assim! E aí! Eu amo! Agora eu posso montar mesmo sem céu! Eu só que não vou fazer isso! Eu vou fazer só pra ela! O nome dela vai ser... Lesma Veneno! Quem tem que deu referência? Quem tem que deu referência? Quem tem que deu referência? Deu veneno! Tá! Eu não vou montar mesmo! Vou deixar ela no Neutral! Olha! Tá formando! Eu não vou deixar ela no Neutral! Eu quase já comeria carne podre! Então... Eu vou chamar ela! Pode vir aqui! Eu acho que aqui é essa aí! Eu acho que aqui é essa aí! Não, não é! Putz velho! Cadê essa aí? Eu falei que essa caverna é fácil! Eu tô ferrado agora! Meu peitoral tá quase quebrando! Desculpa! Desculpa! Mas aqui não dá! Eu perdi dois bichos hoje! E... Eu ia morrer! Eu ia morrer! Eu ia morrer e não ia conseguir o bicho! Eu ia ter que voltar lá em casa! E ia me ferrar! Não! Acredite ou não! Isso aqui foi melhor! Tá! Agora me segue! Agora siga meus bônus! Não os lixos! Não! Vamos para aqui! Que eu vou ficar mais confiável! Eu vou ficar mais confiável! Que eu vou ficar mais confiável! Eu vou ficar mais confiável! Eu vou ficar mais confiável! Pfff! Daí é no mesmo! Eu venho por aqui! Ah! Mas eu meti um monte de flash! Não caiu! Incrível! O que é isso? É a saída? Tomara, né? Não! Aqui não é nada! Ah! É assim a saída! É por causa que tem um pedaço que é mais escuro! Vem! Não! Gama 4! Esse Gama 4 é permitido! No seu bem! Não é cheio! Não! Não! É... É um pequeno! É um pequeno! É um pequeno... Eu acho que a águia não dá conta de pegar ela, é uma pátria. Que coisa vem aqui que tu quer, desolhe e pega. Cara, eu pensei que era uma sanguessura menor. Não, uma lesma gigantesca. Só que lag é muito bom, vocês não tem noção. Vocês não tem noção de como que esse lag é bom. Ai, crashou. Pessoal, já vazei de lá. Eu descobri que a águia consegue pegar sim. Eu pesquisei, a águia pega ele na paz. Agora eu vou levar lá pra casa. Ih, só falta mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Quando eu chegar na casa eu volto. Cheguei. Aqui com o meu bicho. Eu não só volto agora a craftar a cela dele. Eu acho que eu já liberei, deixa eu ver. Ai, muito chato esse lag. Não dá. Ah, minha armadura. Eu... 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 É como se eu não tivesse tomado aquele bicho. Eu ainda tava voltando da caverna. Então... Por isso que minha armadura reparou. Ah, mas enfim. É... É... Eu queria virar a cela. Como é que se é um bicho? É um ar? Não. Não tem que virar. Liberi. Agora eu vou craftar ela com os discos que estão lá em casa. Beleza, pessoal. Voltei aqui com a cela do bichão pronto. Quero colocar no bicho e depois que eu vou colocar a cela você vai contar uma coisa dessa situação. Que é a bola. E não, não é isso que eu tô pensando. É... A bola é um negócio que você... É um tipo um chicote que você joga no... Nos bichos ou nos players. E eles ficam paralisados. Não conseguem desenvolver. Eu vou demonstrar. Dá pra fazer isso tanto com players quanto com os dinossauros pequenos. Os... Os grandes tipo rex, carno... Aranhas. Não, aranha. Acho que dá. Isso aqui. Miseronte. Lirofite. Esses bichão aí escamuga. Que é a espina né. Dá pra fazer um aqui. Skype desgraçado. Então... É... Vou colocar cela no... Aqui. Aí eu imagino a cela. Sela. Só que carne podre que eu comentei. Agora sim. É... Embaixo desse né. O mundo. Muita carne podre. Vou tirar um pouco. Vou meter o resto do meu escorpião. Minha... Pô. Me dou um pouco. Mas não tem nada de peso. Tem que pegar esse peso. Fica direito. Ele ta com esse negócio que pode... Desmaiar os bichos. tipo ai que eu tenho um bicho que eu quero desmaiar ele porque eu tenho que ter uma gosma chata e... você consegue agora só volta como eu disse a bola eu acho que já liberei ela não, que bola wind it up and through é a descrição do novo item smoke granola diplodoco ah, já adicionou esses novos itens e atualizações eu liberei agora eu vou fazer a tal da bola que eu acho que faz aqui trinitam me adicionou isso eu vou fazer um vídeo mostrando ela 5 Teds, 3 Peds 10 Fibers nem preciso ir lá pra casa pra fazer com a aqua também não funciona bolo uma pedrinha ai não não vai na raça e agora eu preciso de fibra 희 e agora... deixa eu fazer uma demonstração ó e aí agora deixa eu passar uma demonstração a velha gasta Você pega ele, você gira e nem se atira no dinossauro. Ah, agora entendi porque é barato, porque é pra você fazer vários. Ah, eu acho que não funciona porque é o meu dinossauro. Deixa eu tentar fazer aqui o uso. Eu acho que um pastor antes da pra fazer. Se não, eu peço no giro. Aqui, ó. Aí, ó. Ele não consegue se mexer. Tem que acabar preso. Aí, ó. Segura pra remover. Tem que... Agora ele tá preso, ó. Ele não consegue se mexer. Só que se for com um player, por exemplo, ele não consegue andar. Mas ele não consegue atirar flecha no inimigo. Aí, eu vou deixar minha arma. Cara, essa aqui é a bola. Tem que nem eu conseguiria bater se o carinha chegar perto de mim. Aí, acabou o efeito. Eu acho que agora é 15 segundos. Tinha dito na wiki que é 15 segundos. Agora eu vou testar ali com o giro. Peraí, vou chamar aqui. Ali o giro. Vou testar. No caso, não vai ter muito efeito por... Ai, ó. Não vai ter muito efeito no giro. Porque ele vai conseguir atirar do ali dentro. Não vai conseguir andar. Agora eu vou dar um soquinho. Não vai conseguir andar. Ué. Era pra se atacar. Galera. Essa é a bola. E esse foi o vídeo de hoje. Pera, deixa acabar um lag pra fazer o final da hora, né? Desculpe aí pelo lag. Já vou falando. Por causa que não dá. Mas meu PC é um lixo mesmo. Então... Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se gostou... Mais ainda. Deixa o favorito. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Por favor, pessoal. Então... É isso. Um abraço. Falou. Falou e foi.